Música Só a título de informação, deputado, não é 500 não, é 1.000, vai ser 1.000 que vai para a reserva remunerada. Eu quero dizer, alertar mais ainda, alguém me prove do governo, foram 1.300 já para a reserva remunerada. E os valores que foram economizados, para onde foi? E lembrando que não é soldado que foi para a reserva, a maioria é subtenente, cerca de 7 milhões aproximadamente foi economizado, daria para contratar contos policiais militares. Então é falta de gestão, continuo falando, todas as vezes falam, ah o governador tem boa intenção, ah o governador não sei o que, de boa intenção até o, né, tem, todo mundo tem intenção, todo mundo tem boa intenção. Ou o cara chama a responsabilidade para sim, ele é um governador, ele tem que ter o pulso forte, secretário que não está falando a língua dele, exonera. Agora, por qual motivo manter essas pessoas, até quando? Quer dizer que vai entrar os 8 anos aqui e essa mesma desculpa, não, o governo teve uma boa intenção. Lógico que não existe uma reeleção, mas até lá o Estado vai entrar em caos. Lógico que não existe uma reeleção, mas até lá o Estado vai entrar em caos. Lógico que não existe uma reeleção e o Estado vai entrar em caos. Então, se inscreva em caos.